Música Meu primeiro carro O painel foi eu que pintei Salve salve seus loucos Começando mais um vídeo pra vocês no canal Mostrar aqui um palinho Tanto quanto diferente Se liga Começando pela cor interna Teto solar Rodinha diferenciada Projetinho muito bem montado Vamos falar com o proprietário Que vai contar um pouco da história desse carro Beleza mano? Tranquilo? Se apresenta aí E aí galera, meu nome é Kelvin Sou da Vila Alpina, São Paulo Esse é meu brinquedo Meu primeiro carro Tive ele com uns 20 anos Tenho ele já há uns 9 Deu trabalho pra deixar assim Bastante trampo mano Bastante trampo, é trampo hein Aí teve coisa Deixinha interna, pintura, funilaria, roda, suspensão Manda de hipotete solar Fez do zero mano, era o original Era o original O original é o Nazaro 13 Era cinza metálico Mandei pintar nessa cor Essa cor aí é a do Cinza do Nibus Aquele monstone E é pintura cara Geralmente a gente vê bastante Que o pessoal faz envelopado né Envelopado, na cor do Nardo Todo mundo fala que é Nardo né Mas não é Nardo não É cinza monstone É da cor do Nibus Mandei pintar inteiro Ficou bonito demais cara Se liga rapaziada E como veio a ideia de montar o Palio? Pegou já pensando em montar? É, eu sempre fui apaixonado por carro Rebaixado E eu queria o meu baixo Mas a interna Beige Era sempre o meu sonho Não importa o carro Que era o meu sonho Ter a interna Beige Aí eu poucos dei o carro Fui fazendo aos poucos E chegou na hora da interna A interna eu fiz a adaptação aí dos bancos Esses bancos não é original Os bancos aí é do I30 Vamos mostrar os detalhes no banco? Dá licença mano Olha que bonito que ficou os bancos Bem clarinho Os bancos é todos do I30 Eu mandei colocar no Beige do Jetta Esse aqui é Beige Jetta Beige Jetta É, o original que sai da Volkswagen Bonito hein mano Aí você pegou os bancos do I30 E mandou colocar esse tecido nessa cor? É, mandei fazer o tecido Os forros de porta Tudo na mesma cor do painel O painel foi eu que pintei em casa Pintado em casa? Pintado em casa, no spray E pega os detalhes hein No spray, não descasca Se fizer um trampinho legal Não solta, não descasca Tem que fazer bem feito né É, fazer um trampinho bem feito Faz mais de dois anos, três anos Que eu tenho pintado E nunca precisei retocar nem nada E ó, não tem um detalhe galera É tudo bem feitinho Aqui os forros de porta também Painel que é a parte que ele pintou em casa Os bancos Ficou bacana demais esses bancos Aqui você precisou adaptar no trilho aqui embaixo Que não encaixava? É, precisou fazer o trilho Aqui atrás é uma barra de ferro Que vai presa no trilho original Aqui ele pegou a estrutura do banco original E só colocou o estofamento do I30 O banco do I30 ele é bipartido né Duas partes partidas Aqui é interiço Entendi Aproveitou o original dele Mas tudo na trava original Justamente pra não mexer com solda Furar carro, essas coisas Pra não exigir tanto trampo agressivo né É, eu não queria que furar Se não fizesse solda nem nada Aí ele fez esse serviço aí Depois de tudo isso aqui fruto Mudaria tudo Eu achei que faltava algo Aí tentei de pouco o tetinho lá E aí veio o tetinho Aí veio o tetinho Aí eu mandei cortar Essa folha aqui é a original do palio Ele só cortou aonde vai o maquinário Foi cortado só aqui A região do tetinho Só que foi cortado Que geralmente o pessoal corta toda a folha inteira Corta na coluna E solda tudo né Eu não queria nada Eu queria deixar ele original Sem cortar e sem solda Aí o cara falou Eu consigo pôr só o maquinário Aí o cara fez o tranco E você sabe de que carro que é esse teto? Esse teto aí é do Citroën C4 Do C4 Bacana O original do Citroën C4 Fala Ficou legal hein Vou mostrar por dentro aqui Você pode fechar ele lá Pra gente mostrar por favor? Isso que é o legal né cara Você olha e nem parece que é uma coisa que foi colocada no carro né Parece um item original de fábrica Tudo lisinho Bem colocado Tanto por dentro Se liga Por dentro Bem acabado Por fora Assim eu levei um bom tempo Eu levei mais de Eu levei uns 5 anos pra fazer Uns 4 anos pra fazer esse projeto Pra chegar no que tá É Pra chegar nisso daí Mas sempre exigindo uns caras que manjam pra pôr né Eu não sei fazer nada Pra fazer bem feito né É Algumas coisas aí eu fiz aí Mas é Pô queria pintar o interior Colocar a lâmpada Um farol de milho aí eu que fiz Mas o restante Pintura Bancos As coisas eu mandei tudo instalar Então eu prefiro que faça um negócio legal né Sim Fica um trampo bacana né É Aqui Tô usando suspeição a ar da Castor E essas rodas roda 17 17 tá lá 7 Só que essa soda aqui É raríssima É raríssima Ela é de uma marca chamada Fasca É uma marca que nem tem aqui no Brasil E eu consegui essa roda num rolo Todo mundo me pede Onde você comprou Onde você conseguiu Eu falei mano Foi num rolo O cara tava desapegando Eu fui comprar E casou com o carro É o verdadeiro achado né É o achado Esse foi o achado E foi realmente no LX Ou desapega E é um projeto muito exclusivo rapaziada Porque É uma junção de tudo aqui né Cor Teto solar Em um palio Que é uma coisa que não se vê muito Raramente se vê alguém que coloca Interna clarinha E essas rodas também Que Chegou pra fechar com chave de ouro Volantinho Volantinho você que colocou também mano Volantinho eu que fiz Esse volante aí eu comprei ele Da Fiat Toro Multifuncional Que os botões funcionam junto com o som Faz ligação tudo É um volante não é original Mas pra funcionar tudo Tem que ser multifuncional Funciona como O som liga Faz ligação Os botões tudo funcionam Tudo ligado Tudo ligado Eu mesmo que estou ali Bacana Ali o controle da suspensão E o bagulho buga tudo mano Chama atenção demais E pra chegar nessa altura Só montou a suspensão Ou exigiu algum trampo mano A traseira tem ponta de eixo E eu rebati os paralã As rodas eu fiz offset Na dianteira tem só longarina Nada muito agressivo Nada muito agressivo Não tive coragem de cortar a caixa De roda ou pelas coisas E chegou numa altura bacana né É Mas nessa altura assim Ele não roda Ele já travado Aqui já travou na caixa Já travou na caixa Mas pra mim andar Eu ando nessa altura aqui ó Nessa altura aqui eu já rodo tranquilo Sem pegar Sem judiar Sem dor de cabeça né mano Sem dor de cabeça Alturinha de rodagem Eu tive muita dor de cabeça De bater Estourar e parte De baixo e tal E hoje eu opto pra Andar assim nessa altura E quando eu chegar nos rolês Eu baixo ele todo Eu zero ele todo Isso que é a vantagem Da suspensão a ar né Isso que é a vantagem E além disso aí Que é a altura de rodagem Você consegue levantar bastante Caso tenha algum obstáculo Uma coisa né Ainda consegue levantar Isso que eu dei muito na fixa E já arregassei Já muito E tava no baixo Nossa E tá aí o projetinho Olha o que engole de roda Quando baixa Você tá doido Porta mala Porta mala tem algum projetinho Mano Porta mala só tem bagunça Só a suspensão Uma caixa de som É a bagunça da rodagem né mano Tem que ter uma baguncinha Da rodagem Porta mala não mexia ainda Eu queria fazer um projetinho No porta mala Fazer um fundo falso Essas coisas Mas ainda não foi atrás Não sei só assim mesmo É um passo de cada vez né mano Um passo de cada vez O projetinho já tá sensacional Até a camiseta do projeto né mano Fica do lado aqui Pra gente mostrar Se liga rapaziada Até a camiseta Tem o palhão desenhado hein É a camiseta Da hora demais E ficou num lugarzinho estratégico né mano Todo mundo que vem de lá assim Aqui no evento Já dá de frente pro palhão Não eu cheguei aqui Eu falei meu Deus Eu preciso de uma vaga boa Aí o cara falou Pode põe Eu falei essa mesmo Meia drama Meia rua Já era Já era É a vaga perfeita Pra fazer a cena Mano Parabéns pelo projeto Obrigado Top demais Chamando muita atenção Tamo junto Valeu por mostrar o projeto aí mano Valeu Obrigado hein Rapaziada Se inscreve no canal Ativa o sininho aí Conteúdo de carro aí Todo dia pra vocês Conteúdo diferenciado Igual esse palhão aí Exclusivo demais Fih Você tá doido Chama